É galera lá embaixo, não tem que sair também, não tem o que fazer lá embaixo Olha o Fernandinho, não tem o que fazer O Fernandinho lá embaixo também, o churro, estão arrebentando Isso só deu um chubisqueiro, imagina se não chover Sai triste aí com outra cabeça Está revelota, só as praças Não tem o que fazer, não é churro, mas é eterna, mais ou menos assim O negócio acabou que eu ia engasguei para lá O churrozinho que tudo bem, ali os rapazinho embaixo pegando também Não dá para ver a menina pegando bem Está saindo galera O Sr. Roberto lá em cima está pegando também O Sr. Saulo Tantinho bom Pô, com Deus é muito, muito sem Deus somos nada Tudo com Deus, nada sem maria Bora, bora hein galera Bora, bora que Deus está preparando para nós Olha que benção que está preparando para nós Boa Aqui um pouquinho, água Aí sim galera Aí você vai ver esse tancão de mãe eterna que morrer Já está moendo, imagina a hora que chover Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.